Oi, minhas amigas, boa noite, boa noite pra quem vai ver esse vídeo de noite, bom dia pra quem vai ver de dia, boa tarde pra quem vai ver de tarde. Pra quem não me conhece, eu sou a Adriana Santo, muito prazer, estou aqui no carro, né? Porque eu vou num show de música do amigo do meu marido, não é um cantor famoso, mas é um amigo dele que canta, então vai fazer um espetáculo num lugar. Aí eu vou ir lá, aí vou gravar pra vocês, vou mostrar ele a vocês, tá? As músicas dele, que legal. E vou deixar o link do canal dele, porque ele tem um canal no YouTube, vou deixar aí na minha descrição do vídeo, que aí vocês vão lá, se inscreve lá, ok? Vamos dar essa força aí pra ele. E agora nós vamos passar ali, pegar um outro amigo nosso e depois nós vamos lá, que é lá numa cidade perto aqui, bem pertinho daqui. Meu marido tá muito bom não, ó lá. Esqueceu até o telefone dentro de casa, imagina vocês. Vamos lá, vamos, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se você quer, quer fazer tudo o que você quer, que você quer. Se você quer, quer fazer tudo o que você quer. Se você quer, quer fazer tudo o que você quer, quer fazer tudo o que você quer. Se você quer, quer fazer tudo o que você quer, quer fazer tudo o que você quer. Se você quer, quer fazer tudo o que você quer. Eu tenho um apontamento para ginecologista, porque eu estou precisando, né? Eu tenho um apontamento mês de ouro e meia. E hoje eu fiz bastante coisa. O carro do meu marido está coberto, o carro do sol para nos pegar. O menino, um dia desse, eu cheguei em casa, olhei para ali, eu não vi o carro do meu marido. Olhei, eu falei, ué, ele não está em casa não, porque ele estava em casa, né? Foi numa sexta-feira, ele ligou para mim e falou que já tinha chegado de casa. Aí eu olhei, não vi o carro dele. Aí depois eu cheguei lá em cima e ele estava lá. Eu falei, ué, amor, cadê seu carro? Ele levou o surre, porque a gente não tinha roubado. O carro estava tão limpo que ele lavou. Estava tão limpo que eu não conhecia o carro. Vocês acreditam nisso? Falei com ele, parece até carro novo. De novo, porque o carro é novo, só tem quatro anos, né? É novo ainda. Aí eu falei, eu precisava mesmo de uma limpeza, né, nesse carro. E no sol está muito quente, está muito calor. E eu passo mal com esse calor, me dá cansaço. Acho que todo mundo, né? Aí, passo muito mal. E está quente demais. Pensei que ia chover, antes deu uma chuvinha de nada. Mas, continua o calor. Gente, as crianças de hoje estão tão rebeldes. Eu não sei os filhos de vocês, os netos de vocês. Mas os meus. A minha neta de 13 anos, aquela lá, que eu quero trazer para a Itália. E o pai dela já começou com a palhaçada de novo. Pessoa só ingrata. Porque a ingratidão é a pior coisa do mundo, né? É, menina, a menina diz que quer fazer logo de 19, 20 anos, porque ela está cansada de ser, as pessoas mandarem nela. Menina, bota umas músicas feias, umas músicas de funk vulgar. Menina, para uma menina de 13 anos, isso é muito, muito feio. Eu falei com a mãe dela, quer gritar com a mãe, chega em casa, está escuro aqui? Chega em casa, quer gritar com a mãe dela. Eu falei com a mãe dela, tira o telefone dela. Bota de castigo. Porque ela não quer ir para a igreja. Eu falei, ela não é obrigada a ser crista. Mas a mãe dela não pode deixar ela sozinha dentro de casa, né? Vai para a igreja e deixa ela sozinha. É perigoso. Hoje em dia está tanta coisa perigosa. Perigoso, ainda mais que eles são novos lá. Não é que ela conhece muita gente, entendeu? Ela não quer ir para a igreja. Aí grita com a mãe dela. A mãe dela falou, ela está gritando comigo. Eu falei, quando gritar, batendo que não adianta bater. Mas bota de castigo. Também eu acho ela muito presa em certas coisas. Porque a mãe dela, ela não pode ficar na rua. Mas a mãe dela pode fazer em casa um almoço com os amigos. Uma tarde de lanche com os amiguinhos dela. Para poder ela não se sentir sozinha. Ela tem que ter amigos também. Adolescente, tem que ter cuidado com os amigos, né? Mas é adolescente, né? Adolescente deve se divertir. Deve viver. Porque não é só ser presa. Vou até falar com a mãe dela. Faz uma festinha para eles. Né? Aqui, meu apontamento é mês de ano e quatorze. Já só no mês de ano e quatorze. Meio dia e quatorze já. Gente, já fiz já. Menina do céu. Sai para quando, ginecologista? Setembro. Acho que é dia quinze de setembro. É mês de ano. Dois meses. Um mês. Vem agosto. Dois meses. Falta ainda. Mas tá bom. Né? Que eu tenho tanta pressa, assim, do ginecologista. Eu preciso fazer um papaliculau de novo, né? Eu sempre faço. Mas eu preciso. Agora eu vou ligar para a doutoreza. Mudei o meu médico. Mudei para aqui perto de casa. O meu médico. Vou ligar para ela agora. Vou marcar um apontamento. Para eu poder ir lá. Porque ela me passa uns exames. Porque ela me passa todos os exames que eu devo fazer. Né? Mamografia. Mamografia eu vou esperar. Porque chega de graça. Para eu fazer de graça, né? Mas vou para fazer um pouco de exame. Agora eu vou para casa, porque esse sol está matando. Vou fazer alguma coisa em casa. Ai, minhas amigas. Ai, liguei o ventilador. Porque estou com falta de ar. Que mal, cara. Esse calor faz. Hum, agora estou aqui no fresquinho. Vou repousar um pouquinho. Depois eu vou fazer as coisas da cozinha. Vou pintar meu cabelo ainda hoje. Que está todo branquinho. Por enquanto eu vou repousar.